A FAB, Força Aérea Brasileira, realiza nesta sexta-feira, na Base Aérea de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, a cerimônia militar alusiva ao Dia da Aviação de Caça. A solenidade marca a imposição de Medalha Mérito Operacional Brigadeiro Nero Moura e a incorporação das aeronaves F-39 Gripen recém-chegadas ao Brasil, a FAB. Está prevista a participação do presidente Jair Bolsonaro. Durante a cerimônia, dois aviões caças vão receber o batismo operacional, marcando o início da integração das aeronaves à aviação de caça brasileira. Os dois aviões multimissão de produção em série chegaram ao Brasil no dia 1º de abril. No centro de ensaios em voo, localizado em Gavião Peixoto, São Paulo, pilotos de prova da FAB, da Embraer e da Saab vão executar testes até que a aeronave receba o certificado militar, licença de operação inicial do avião no país. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Rosamélia de Abreu.